Não, 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 minha arma emperrou, cara! Não é possível que minha arma emperrou! Calma, calma. Cara, minha arma emperrou, mano. Que vontade de, sei lá, enfiar o dedo no meu cu com a navalha grudada ao redor dele, véi. Mano, isso tá acontecendo direto, cara. Caralho, eu tô muito triste, véi. Isso foi muito broxante, chat.